Óbvio que você se cuidar como um todo, óbvio que a mulherada vai notar, tá ligado? Óbvio que você vai se tornar uma versão mais atraente de... Você vai se tornar um homem mais atraente, isso daí é desnecessário até falar. Se você tem todos esses cuidados, isso mexe com a sua autoconfiança, meu irmão. Você anda com uma outra expressão, tá ligado? Você anda até com uma outra linguagem corporal, brother, quando você se cuida. Você não fica, tipo, se escondendo e tal. Uma das coisas que mais vai diminuir a sua autoestima como homem é você não cuidar da sua aparência. Você negligenciar a sua aparência física, negligenciar a sua estética. Eu já conheci uns caras que mesmo os caras tendo uma aparência, digamos, duvidosa, mesmo os caras não tendo a melhor das estéticas, Eu já conheci um outro cara que mesmo desprovido de estética, o cara tinha uma boa autoestima, tá ligado? Só que, brother, isso é outro nível de autoconfiança. E eu nem acho tão interessante assim você ter uma autoconfiança independente da sua aparência, independente da sua estética, porque senão isso acaba sendo uma muleta, uma justificativa. Isso acaba sendo um coping pra você, brother, não melhorar a sua aparência. Pra você não procurar uma evolução aí no seu visual. Brother, ó, qualquer um de vocês aí que me perguntar, eu sou completamente a favor de você otimizar, de você maximizar o seu look. O famoso looks maxim que a galera tem falado hoje em dia. Brother, eu sou total a favor de você maximizar o seu visual, sua estética, sua aparência, de todas as formas possíveis, tá ligado? Eu acho muito importante você cuidar da sua aparência, da sua estética. Até porque, é óbvio que, conforme a gente vai ficando mais velho, a estética começa a ir embora. Seu rosto... Ó a lata do tio, como é que tá aqui, ó. Eu acho que eu tô até bem pra minha idade, tá ligado? Porém, é óbvio que eu não tenho a mesma cutis aqui de quando eu tinha vinte e poucos anos, tá ligado? E isso porque eu me cuido. É creminho, não sei o quê, é filtro... Acordo, lavar o rosto, filtro solar. Aí fui pra academia, pá, tomei banho, é produto pra pele, tá ligado? De noite, tem um ritual também pra pele e tal. Então, meu irmão, se você não se cuidar, velho... Assim, quando a gente é novo, beleza. Agora, quando você passa aí dos... Principalmente se você não tiver hábito de vida saudável. Passou dos 30, 40, meu irmão, é ó... É dá um rio, brother. É dá um rio total. Se você tá curtindo esse vídeo e você quer ser o homem melhor, clica nesse link aqui embaixo na descrição pra você baixar meu ebook grátis Homem de Alto Valor, que vai fazer de você o homem de mais atitude na vida. Mas voltando aqui pro vídeo. Então é muito importante você cuidar da sua aparência. Ó, me entendam, hein, me entendam. Nesse sentido, nesse sentido, você deve ter uma rotina matinal igual o personagem do Christian Bale naquele filme lá, Psicopata Americano. É só nisso. Vocês lembram desse filme, daquela rotina matinal dele? O cara acordando, aí o cara vai, cuida do rosto, aí o cara vai, faz uma sessão lá de exercício, o cara treina, faz abdominal, flexão, sei lá mais o quê, o cara alonga. E isso é uma parada que você pode se inspirar naquele personagem, porque de resto, enfim... Mas vocês têm que tomar cuidado de vocês, velho. Vocês têm que se cuidar. Porque se você não se cuida, se você não tem esses cuidados pessoais aí, de cabelo, tá ligado? Pele, usar filtro solar. Eu que uso filtro solar, brother. Deixa eu ver qual é o lado aqui. Eu que uso filtro solar. Eu já tenho umas manchas aqui, tá ligado? E é vacilo que eu dei, de ficar correndo... Mano, eu passei anos e anos e anos correndo sem usar filtro solar. Então, cara, é provável que daqui a pouco eu tenha que fazer algum procedimento aí pra dar uma garibada aqui na pele do rosto. E, mano, vocês podem me zoar à vontade, aí eu não tô nem aí. Mas, provavelmente, até o final do ano aí, mano, eu devo fazer botox, tá ligado? Tirar esse bagulho daqui, mano, que parece que eu sempre tô puto, tá ligado? Mostra sem o franzido, mano. Provavelmente, até o final do ano eu vou fazer essa parada. Harmonização facial eu não tenho vontade, não, cara. Porque ficar com a cara diferente, mano, sei lá... Eu ia me achar esquisito tendo a cara diferente, mas... Tirar essas marcas de expressão, brother, eu acho de boa. Rejuvenesce pra cacete. Tô até pensando em fazer uma parceria com uma marca aí de minoxidil pra meter uma barba, tá ligado? Meter uma barba fechadona. O problema é que barba envelhece a pessoa também. Mas vocês têm que se cuidar, brother. Porque senão fica difícil você... Como que você vai enxergar valor em você se você não investe em você, tá ligado? Então vocês têm que se cuidar, rapaziada. Ter esses cuidados básicos aí de lavar o rosto com sabonete adequado à sua pele. Se necessário usar aí... Se necessário não, filtro solar, beleza. Mas se necessário usar um hidratante aí... Vocês têm que cuidar da pele de vocês, mano. Isso não é coisa de... Ai, mano, homem cuidando da pele, velho. Como assim, brother? Beleza? Fora isso, tem a questão de roupa, né, brother? Vocês ficam... Vocês... Muitos de vocês aí me reconhecem só pela roupa, né, brother? Então, pô, você meteu um jaquetão, ó, pá. Meteu aquele jaquetão de couro ali, ó, pá. Meteu um anel ali, ó. Tá se cuidando. Cabelinho, ó. Cabelinho do tio, mano. Degradezinho aqui. O degradê já meio que tá saindo, né? Cortei semana passada. O degradê meio que já tá saindo. Mas vocês têm que se cuidar, cara. Isso vai ajudar muito você a enxergar mais valor em você, tá ligado? Se valorizar como homem. Fora que, brother, óbvio que você se cuidar como um todo... Óbvio que a mulherada vai notar, tá ligado? Óbvio que você vai se tornar uma versão mais atraente de... Você vai se tornar um homem mais atraente. Isso daí é... É desnecessário até falar. E fora que, brother, se você tem todos esses cuidados, isso mexe com a sua autoconfiança, meu irmão. Você anda com uma outra expressão, tá ligado? Você anda até com uma outra linguagem corporal, brother, quando você se cuida. Você não fica, tipo, se escondendo e tal. E agora, avisa importante, meu amigo. Se você quer ser um homem melhor, você precisa baixar meu e-book grátis, porque nesse e-book eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima e você se tornar aquele homem que você nasceu pra ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo. Qual a sua opinião sobre essa história? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou meu e-book grátis, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e até a próxima.